Já tá com o pessoal do giro aqui, criminoso, faccionado, perigoso, mas que acabou escolhendo aí esse confronto com o pessoal do giro. Quem vai contar essa história pra gente? O tenente já está aqui comigo ao meu lado. O tenente, faccionado mesmo, não pensa duas vezes pra atirar na polícia. Boa noite. Boa noite, boa noite Silvia. Boa noite a todos os telespectadores. Justamente, esse indivíduo, se tratava de um indivíduo responsável por diversas, dezenas de mortes na Grande Goiânia, a Aparecida de Goiânia, enfim, há meses e um trabalho árduo que nós vimos fazendo, conseguimos localizá-lo. Vale salientar aí que o grande apoio que nós tivemos aí também da população, foi através do giro de denúncias, nós conseguimos localizá-lo. E quando nós fomos no intuito de prendê-lo, haja vista que responde por diversos homicídios, assim como eu falei anteriormente, na Grande Goiânia, esse indivíduo atentou contra nossas equipes. Foi feito o revídeo, assim, justa agressão, indivíduo alvejado, prestado socorro. Infelizmente, evoluiu a óbito posterior no hospital. Vale ressaltar aí que nessa semana que passou, na semana passada, conforme o vídeo, esse indivíduo cometeu um crime de homicídio na cidade de Aparecida e, pasmem a audácia, filmou esse crime de homicídio. Então, assim, indivíduo que vivia às margens da lei, quanto mais no mundo do crime, infelizmente escolheu o caminho mais difícil e nós, infelizmente escolheu o caminho mais difícil e nós fomos atender a socorrência e, infelizmente, esse indivíduo veio alvejado, veio a óbito. Agora, tenente, eu queria que você explicasse aí. A gente, exatamente, a gente estava acompanhando aqui, né, Silvia, essa história e aí o que me chama a atenção é justamente isso, né, e chama a atenção também do telespectador o fato dos criminosos hoje usarem essa forma, né, filmar para poder comprovar ou então mostrar poder para outra facção rival. Mas é como o tenente deixou bem claro, eles escolhem se vão presos ou então se vão confrontar com a polícia e sempre levam a pior, porque a gente sabe que a polícia está muito mais preparada. Silvia. Silvia. Silvia.